Olá galera, New Way Cast, o podcast New Way. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal New Way Cast. Eu sou a Erika do Douglas. E eu sou o Douglas da Erika. Todo sábado às 18 horas pela Atitude TV a gente tem um encontro e a gente conversa de tudo, de relacionamento, de família, para você ser muito abençoado. E para você ficar ligado no que está acontecendo aí no mundo, na Igreja Batista Atitude, sobre relacionamentos, família, se liga aqui com a gente, arroba sou New Way ou arroba Ministério da Família IBA. E também estamos na TV da Família, Bem Mais TV. E o nosso casal convidado tem cinco anos de casados. Cinco anos e nove meses. Mandou com nove meses, tá lá, tá detalhado. Tem um baby de onze meses. Eles estão aqui com a gente e também lá no Casados Pra Sempre. Estão investindo, né? Estão investindo. Investindo no relacionamento. Isso aí. Aprenderam a lição direitinho. E a gente vai conversar sobre amor não correspondido. É uma história muito boa que você vai ser abençoado. Existe história de superação e de persistência. Persistência. Sejam muito bem-vindos, Raquel do Taylor e Taylor da Raquel. Obrigada. É um prazer estar com vocês aqui hoje. A gente está muito feliz com o convite e poder contar um pouquinho da nossa história para vocês. É, essa história promete. Bem, eu ouvi a história da versão do Taylor, mas eu quero ouvir a versão da Raquel, né? É, vamos começar com a Raquel agora. Porque ela achou assim, ele só contou da vida dele. Eu falei, não, ele está falando do casal. Não, ele só contou da vida dele. Então agora a gente quer te ouvir. Raquel. Para a gente fazer a prova real. A prova real. É verdade que tu não queria nada com este jovem, senhor, pai de família, pai do seu filho, marido. Pai do meu filho, hoje, pai do meu filho. Hoje. Hoje, hoje. É verdade? Nada, eu não suportava. Não queria ver perto. Só ficava perto quando ele cantava, que eu sempre gostei da voz dele. Ah, gente. Eu não conheço a voz. Se eu soubesse disso, eu tinha cantado mais vezes. Tinha que cantar mais vezes, irmão. É uma cantoria em casa? Porque ele canta, tu canta. Todo mundo faz a mesma pergunta. E é que não. Vocês não cantam no banheiro, não cantam para o outro. Amor, quem canta no banheiro é quem não sabe. Por isso que tu canta, né? É isso aí. Porque aí, pelo menos, abafa o caso. Não? Ah, gente. Olha, eu canto no banheiro, canto na rua, canto tudo quanto é lugar. Por exemplo, hoje. Eu acordei hoje. Hoje, dia da gravação, dia do meu aniversário. Hoje, eu simplesmente acordei com vontade de cantar. Cantei da hora que eu acordei até a hora que eu cheguei aqui. Então, em casa, assim, normalmente, é muito de dia. Mas, normalmente, a gente não canta muito em casa. É uma pergunta que todos fazem. Nossa, vocês cantam muito em casa. Não, não. Agora, para o baby, a gente canta. Ah, isso sim. É para estimular, né? É. Estimular. Às vezes, eu pego o teclado em casa, para ele me ver tocando. A gente canta um pedacinho de uma música para ele. A música que a gente está cantando para ele é a música que o Michele Atitude regravou. Do Santo para Sempre. A gente canta um pedacinho. E os anjos cantam. Aí, ele vai... Sério? Esse mesmo? É sério? Ele faz... Eu morro. Ele espera a gente cantar. Tem isso gravado, não, gente? Pelo amor. Ainda não. A gente vai gravar. A gente vai gravar. A gente manda para você. Eu gravei só um áudio para ele, que ele estava trabalhando. Eu falei assim, ah, não, vou ter que gravar isso. Aí, eu cantei e parei. Sério? O que a criança já sabe. A gente canta, para e ele faz isso. Que isso, filho de música. A criança já sabe a melodia. Já viu, né? Já vi. Tirando onda. Mas, Taylor, que história é essa de tu querer casar com uma mulher que não te suportava? Desde quando esse amor não correspondido veio na sua vida? Desde os meus 14 anos de idade. Vocês se conheciam há muito tempo, então. Tem só 30 anos, irmã. Só 30 anos. Só 30 anos. Hoje ele faz 34. Tem só 30. Sério? Sim, a gente se conhece desde os meus 14 anos de idade. Errei. Só 20 anos. Errei. Aí, ela me induziou o erro, viu? Só 20 anos. 20 anos. Eu vou achar que tá mais velho. É uma mulher que tu me deste. É que eu fiz baseado na minha idade. Entendeu, né? Ah, bom. A gente, desculpa. Eu tinha 14. Você tinha 17. 17 anos. A gente se conheceu na igreja. A primeira vez que eu a vi foi... Eu estava cantando lá, acho que o Michelle Louvor. Não foi? Sim, foi no Michelle Louvor, que ela estava cantando na época. E aí, a gente começou a ter mais contato no Grupo Jovem, que era a reunião, era sempre domingo de manhã na igreja que a gente fazia parte. Aí, a gente começou a fazer parte do Ministério de Louvor juntos. Só que assim, eu me apaixonei por ela desde a primeira vez que eu a vi. Ela... Ah, era uma de criança. Não era amor, não. É, é. No céu, uma estrela então brilhou. É a nossa época. Não é uma cabeça deles, não. É sim! É sim! É sim! É sim! É sim! E aí, eu me apaixonei por ela desde a primeira vez que eu a vi. Não só pela voz, mas ela sempre foi muito comunicativa. Ela sempre foi... Essas risadas que ela dá, desde que eu a conheci, sempre foi comunicativa. Muito crente, muito crente! É linda! Eu olhei logo para o airbag. É, mas eu posso dizer também que eu não reparei. Homem repara também. Eu lembro quando a gente estava num processo do Michel Louvre, pelo menos antigamente, não sei hoje, como é que é o processo quando a pessoa, hoje em dia, entra no Michel Louvre. Hoje tem audição. Naquela época não tinha nem voluntário. Na verdade, não era uma análise, esqueci o nome que dava. Mas a gente ficava três meses no banco, sendo avaliado. Era uma avaliação mais de caráter e mais para saber como é que era a sua vivência na igreja, do que não existia audição. Você falava, o que você faz? Ah, eu toco bateria. Na época, eu tocava bateria. Era meu primeiro instrumento. Isso é raridade. Ah, eu tocava. Ah, beleza. Tá. Ó, fica três meses com a gente aí, vai assistindo os ensaios aí. Era assim. Pelo menos com a gente, na igreja que a gente fez parte, foi assim. E aí, quando a gente começou a participar, de fato, ativamente do Bonas e Escalas, eu lembro que ela tava com uma calça social. Gente, a... Acho que ela dava um pouco mais escura que a sua blusa. Eu não sei se era creme, cor de areia. Ela nem lembra que teve essa roupa, gente. Uma blusa azul, social, assim, de manga longa. Uma calça, não sei se era areia, creme, eu não sei te descrever o tom. Mas isso se chama o quê? Amor é a primeira vez, né? É. Nossa, assim, eu já tava de olho na voz dela, o sorriso, a gagalhada que ela dava. Nossa. Não aguento, gente. E aí? E ela nada. Mas também, olha só. Não nada. Tu, 14 anos, um pirralho, ela é 17. Presta a fazer 18. É. Vou olhar pra ele, não posso. Claro que não. Mas olha aí, homem persistente, não desistiu. Tá, e aí? Aí a vida seguiu? Ah, sim, a vida seguiu. Anos depois, morei fora. Tu saiu do país, hein? Fora, quando eu falei, assim, morei fora do estado do Rio de Janeiro. Morei no interior de São Paulo durante alguns anos. Quando eu voltei, eu tinha perdido muitas amizades que eu tinha, desde que eu fiz no Rio. E aí eu fui atrás dos amigos, das pessoas com quem eu tinha feito conexões. Você ficou quanto tempo fora? Eu fiquei morando em São Paulo durante cinco anos e meio. E quando eu morei em São Paulo, eu me desliguei, me desconectei de todas as amizades que eu tinha, que eu fiz aqui. Então, é como se eu tivesse deixado uma história de lado pra construir outra. Então, quando eu voltei, eu queria me reaproximar das pessoas que foram importantes pra mim. Eu queria tentar resgatar um pouco disso. Então, eu comecei, meu pai é pastor presente de uma igreja. E quando eu voltei pra igreja pra poder estar com meu pai ali, com os meus familiares, com meu pai e com a minha mãe, e eu falei assim, vou reunir meus amigos num culto de domingo de manhã. Eu falei assim, ah, meu pai me chamou pra poder cantar, ministrar louvor num dia, num culto. Eu ministrava louvor na igreja, cheguei pra ministrar louvor. Aí eu falei assim, vou chamar meus amigos. Aí eu chamei um pra tocar contrabaixo, um pra tocar bateria, um pra tocar guitarra, um pra tocar teclado. Só a galera da antiga, da época do adolescente. Na época que a gente era adolescente, chamei a galera da época, ela, chamei umas outras pessoas, minha irmã, montei uma big banda. E aí, é, uma das pessoas. Quando eu liguei pra ela, e aí, ó, tô reunindo o pessoal da antiga pra gente poder bichar louvor lá na igreja, lá no dia novo, no meu pai e tal. Tá, quem vai? Ela pergunta pra mim, quem vai? Você vai? Se você for, não vou. Quase isso. Quase isso. Porque assim, ela queria saber quem ia. Pra não ficar sozinha comigo. Ou seja, tu ainda repudiava ele depois de cinco anos? Não, bem quando eu vi, que eu falei assim, eu não acredito, eu acredito que ele voltou pra rir, eu fiz isso. E minha irmã ainda trabalhava com ela numa empresa ainda. Mas por que tu não gostava dele? Ai, nunca suportei, porque assim, eu sempre fui muito comunicativa, muito espontânea. Ele sempre foi muito fechado. E ele é mais, como é que eu posso dizer, mais... Pode falar, animado, coração. Mais ríspido, mais grosseiro, e eu não gosto. E eu nunca gostei de pessoas assim, então eu sempre quis distância. Não, é grosseiro mesmo. Eu sempre quis distância de pessoas assim. É, sempre quis distância de pessoas assim. Na verdade eu era, mas eu não sabia que eu era. Sabe quando você fala e você não sabe... Fez terapia? A forma... Não. A vida me ensinou a mim. Aí Deus fez o quê? Casou com a terapeuta, aí a gente vai fazendo, trabalhando na vida da pessoa. Falei assim, amor, sorri. Olha. Jesus que foi me transformando mesmo. Não precisa falar desse jeito. Mas isso veio de algumas questões anteriores, alguns traumas, umas dores. Sim, sim. Um sucesso estímico, né? É claro, família de origem, vivências, experiências, não é? E assim, na verdade... Ah, então era só por isso. Era só tu mudar que ela ia te querer, mas tu não sabia. Eu acho que naquela época, por ser novo demais, acho que nem se mudasse. Porque tu achava que ia ter futuro com ele? Não, era muito novo. Eu tinha... Quanto que o homem passa, tem 18 anos, vai olhar para um garoto de 14. A de 14 não olha para o cara de 14, pô. É. Exatamente. Olha o que eu olhei. Tinha 15, tu tinha 16. Mas tu pensou que eu era rico. Ai, Jesus. Já ia cantar. Você cantou Alex Gonzaga, ia cantar também. Me lembro bem da primeira vez que... Essa é a nossa. Nossa, a gente está nostálgica aqui hoje, hein? Não, é porque... Eu... Por eu ser mais tímido, eu aparentava ser mais velho. E eu andava com os caras mais velhos na escola. É, é. Entendeu? A galera mais velha... Mas ele sempre foi velho. Eu casei com ele, porque ele era velho. A galera mais velha... O Fabrício da Ritmo. Tipo, eu era do primeiro ano. Os caras do terceiro ano me procuraram para ajudar na eleição do Grêmio. Pô, vem com a gente aí, não sei o quê. Eu falei, eu, mas por que eu? Porque ele era maduro, assim. Não era tão bobinho para um menino de 16 anos, né? Porque as mulheres, elas amadurecem mais rápido. Exatamente. Claro. Entendeu por que eu não olhava? E aí? Mas tu foi cantar com ele. Tá super justificado, irmão. Não, fui depois que ele falou qual é a galera que iria da nossa época. O fulano vai. Eu falei, ah, então eu vou. E vem cá. Não tava namorando, não tinha casado. Quem? Tu? Não, filha. A história também é longa. Tava se reservando pra ele? Não. Quando ele ligou pra mim, aí sim eu estava já me reservando para alguém. Ah, para alguém. Que estivesse alinhado ao meu propósito. É o propósito de Deus pra minha vida. Tem toda uma história. Assim como ele viveu a vida dele durante quase seis anos lá, eu também tenho minhas histórias. Como você falou, né? Agora eu quero ouvir o lado da Raquel. Isso aí. Agora chegou a sua vez. Quando você convidou ela, tu já tava ali? Já. Não, eu sempre fui na maldade. Tem uma historinha que tá escondida aí do aniversário de 15 anos, depois a irmã revela aí. Eu chamei de propósito. Ai, cara de... Foi de propósito. Foi proposital mesmo. Eu sempre fui. Porque antes disso, eu ia na filial... Eu ia na igreja dela, nos dias de culto, que me falaram, o pastor dela... Não sei se foi o pastor dela, alguém da igreja me falou que ela ia. Eu ia lá pra poder encontrar, mas não sei como ela descobriu. Eu não sei se ela descobria. Toda vez que você falava que ia, eu não ia. Eu mandava mensagem. Eu descobri o telefone do WhatsApp dela com alguém. Gente, isso é surreal isso. Eu peguei o telefone do WhatsApp dela com alguém e eu mandava mensagem. Ó, eu vou hoje e tal. Cheguei e, poxa, queria te ver. Ela não ia. Então, eu não cheguei a encontrar com ela na igreja dela. Então, a forma que eu encontrei de poder vê-la, foi assim. Liguei e, ó... Vai acontecer tal culto, tal... Beleza. Tu foi intencional. Tu sabia que tu queria. Sim. Mesmo ela não te querendo. Mas, assim... Tu achava um dia que tu ainda ia conseguir ela? De verdade? Assim, sincero. Não. Tu tentou aí, Rish? Não. O não é certo mesmo, né? É exatamente isso. Tentativa ia ser, tentativa ia mesmo. Foi isso? Exatamente. Tanto que nos bastidores, quando ela falou que eu não tava... Acho que você me perguntou, tipo assim... Ela não tinha... Ela falou que eu não tava dando bola pra ela. Chegou numa época que eu chamei, assim, ó... Eu vou dar o tiro. Bota pra perto você, seu microfone. Eu vou dar o tiro. Se pegar... Pegou. Porque, cara, eu tava tanto atrás, tanto atrás. Eu falei assim, não. Pô, passei cinco anos de perrengue. Eu não vou ficar correndo atrás de ninguém. Ó, meu amigo, ó... Dei o tiro. Se pegar... Se pegar... Benção. Pegou. Se não pegar, beleza. Mas foi o que eu fiz, ó... Vai ter tal culto. Vai ser assim... Quem vai? Vai fulano, fulano, fulano. Ah, então eu vou. Beleza. Opa! Tu viu uma possibilidade ali. Possibilidade. Mas mesmo assim, quando chegou no dia do culto, busquei... Eu busquei ela em casa. Aí vem a história que você falou do que você tinha reparado quando você começou com a Érica. Quando eu peguei ela em casa, fui buscá-la em casa pra levar na igreja, ela tava de trança, também, uma trança preta com azul no cabelo, tava com vestido... Tava os detalhes. Eu lembro que eu sou assim ontem. Tava com o vestido preto, tipo assim, não tava, não era justo nem colado, mas como ela fazia academia na época, pera toniada, o vestido e tal, eu falei assim, nossa! Jesus, abençoa! O irmão pecou, o irmão pecou, o irmão pecou, o irmão pecou, o irmão pecou. Caraca! Eu falei assim, meu Deus, Jesus! Essa é ela! Jesus disse, se você quiser, eu tô pronta! Ele pecou em pensamento, gente. Eu preciso confessar, eu faço seminário confessional, não posso. Aí, assim, mesmo assim, eu não tava em cima de dar bola. Eu dei um tiro. Nesse dia, realmente, ele não me deu nenhuma bola. Aí foi aí que eu que comecei. E eu achei estranho. Ele te ignorou quando ele tava correndo atrás de você, você de difícil. Aí, tu mantei velhinha. Doido pra pegar, mas mantei velhinha. Na verdade, eu nem dei atenção. Não me deu atenção. Ah, é? Eu nem dei atenção, na verdade. Aí, você falou, ué, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Sentiu falta de alguma coisa. Você ia ficar andando atrás de mim. Aí, Varão, pegou o bizu? Tudo que tá muito fácil? Eu contei o meu pecado, mas vou explanar o pecado dela. Altas revelações no meu cast. Eu tava com uma calça, acho que até há pouco tempo atrás. Vocês também malhavam, né? Um tempo atrás, eu tava malhado pra fazer prova pra polícia. Por isso que eu tava aqui. Eu tava usando uma calça jeans. É, eu tava usando uma calça jeans na época. Sabe aquelas calças? Skinny, que fala o nome. Embalada a vácuas. Embalada a vácuas, irmão. O que eu tô sertanejo. Tava com uma calça que, assim, deixava a minha perna toda torneada. Aí, ela disse pra mim, tempos depois, Nossa, você foi ajustar a caixa do retorno. Tá, não sei o que. Aí, opa! Aí, eu falei, nossa! Falou até o nome do músculo da coxa. Boa gente, esse pessoal da música do mundo. Tá vendo, né, gente? É bem assanhado, hein? Nossa, olha. Você que usa calça colada, irmão. Que canta no louvor, para com isso, tá? Ainda bem que essas calças já saíram de moda e não se usa mais. Que faz as irmãs pecarem. Irmão, não usa calça, skinny, calça colada para ministrar louvor nem para tocar. Segundo o Fabrício, né? Garantiu ali. Deu aquela olhada. Mas, irmãos, por favor, não use calça assim para ministrar louvor. Não, é. Mas foi assim, o pecado dela é o meu. Pedi perdão ao Senhor, Jesus me contemplou com a esposa. Entendi. Então, a parte engraçada foi essa, divertida, leve, suave. Mas é claro que tem um novo caminho aí, um new way na vida de vocês. Exatamente. Não é? Porque começou com algo lá de adolescência, né? Aquela coisa leve. Você já tinha nascido pensando em mim. É que você não sabia ainda, né? Ficou sem palavras. Sem palavras. Olho para o céu. Mas, Teilo, vamos lá, né? Esse tempo que você saiu, que você voltou, você teve uma história de dor. Sim, sim. Minha história com a Raquel é o meu segundo casamento. E eu saí de casa, na verdade. Na verdade, quando eu saí de casa, eu disse para o meu pai que eu tinha conseguido... Eu tinha um outro relacionamento. Eu namorava na época. E eu tinha dito para o meu pai que eu consegui uma vaga de emprego em outro estado. Em São Paulo, no interior do estado. E que eu ia para lá. Para poder ficar com a pessoa com quem eu estava me relacionando. Para poder trabalhar. Porque meu pai tinha dito que, se fosse da vontade de Deus, Deus ia abrir as portas. Só que, não foi uma empresa que me fez uma proposta. Foi eu que fui atrás. Eu provoquei a porta. Então, assim, quem criou a porta não foi Deus. Deus permitiu que acontecesse. Mas, olha, é isso mesmo que você quer? Ele concede. Ele concede. Mas, quem foi atrás fui eu. Então, eu contei para o meu pai. Você falou que se fosse da vontade de Deus, ia acontecer, né? Então, olha, está aqui. A porta foi aberta. Estou com a vaga de trabalho aqui para trabalhar com música, dando aula. E é isso. Então, assim, eu saí. Fui morar no interior de São Paulo. E, quando eu fui para lá, como eu falei, eu estava como professor, na verdade, particular. Porque a Casa de Cultura da cidade me forneceu só um espaço para poder dar aula. Então, assim, eu não era contratado. Não era um emprego formal. Não, eu não era contratado. Eu, tipo assim, estava ali usando o espaço da escola para dar aula. Então, eu tinha que ainda divulgar o meu trabalho. Eu não tinha trabalho. Eu não tinha dinheiro. Eu fui morar de favor na casa da família da menina. E, longe dos meus pais, fica a quase mil quilômetros de distância do Rio de Janeiro, bem no interior do estado de São Paulo. Eu fui catar a laranja no meio do interior. Eu fui catar a laranja para conseguir dinheiro, dando aula ao mesmo tempo. Depois disso, acho que, pela misericórdia de Deus, Deus abriu uma porta de trabalho para mim, para trabalhar com música, de fato, numa empresa que tem convênio com o governo do estado de São Paulo. E foi meu primeiro emprego de carteira assinada, inclusive. A partir daí que, acho que foi Deus, foi tendo um pouquinho de misericórdia do que eu estava passando. E foi abrindo as portas. Foi, acho que foi ali me abençoando. E eu comecei a... Chegou um período que eu comecei a ser traído no meu antigo relacionamento. Eu só fui descobrir isso depois de quatro anos. E meu pai me falava. Meu pai não sabia o que eu vivia porque eu não ligava para os meus familiares. Eu não falava. Você já estava casado com ela? Já, já estava. Eu casei na igreja, casei de onde se viu. Ela também cristã? Não. Jugo desigual. Exatamente, julgo desigual. Depois desigual. A pessoa só se batizou porque minha família era evangélica, era cristã. Tipo assim, vou me batizar aqui para as pessoas não pararem de perturbar. Me batizei, tomei um banho. E as pessoas... Foi basicamente isso. Não era convivente. Ela mexia, na verdade, era uma convivente negra. Também mexia com... E você não sabia disso? Antes, quando eu morava à distância, não. Eu só descobri depois. Mexia com ocultismo. Mexia com outras atividades, vamos dizer assim, religiosas assim, com outras coisas. Eu só descobri depois. E assim, depois que eu tinha descoberto, eu já estava tão envolvido, tão envolvido, tão envolvido e de uma certa forma tão, entre aspas, hipnotizado. Porque assim, eu não fui... Fora essa parte que eu descobri depois, eu não me senti enganado na época. Eu, na época, não me senti enganado. Então, assim, não. Beleza, eu já estou aqui mesmo. Então, não, eu não vou largar, deixar de viver o que eu estou sentindo. Porque, não, eu vou fazer minha parte chorar. Jesus, ó, te entrego a alma. Te entrego a essa pessoa. A transforma. E vou continuar aqui. Você não ia desistir do seu casamento? Não. Não, porque o que vinha... Então, quando ele já, quando ele descobriu, ele perdoou e tentou de novo, mas ela... Na casa, depois que eu descobri que eu fui traído, eu já tinha pecado ao ponto de me envolver com as mesmas atividades religiosas que a pessoa tinha. Eu cheguei a receber proteção espiritual de entidades. Tudo porque eu queria estar naquele casamento, relacionamento, e eu não queria perder. Para tentar salvar. Na verdade, eu acho que era uma espécie de vergonha. Por quê? Meu pai sempre me ensinou e sempre disse para mim que casamento era uma vez só, era para a vida inteira. E, quando eu descobri a traição, da forma como eu descobri, e aquilo... A primeira coisa que veio na minha cabeça foi meu pai. A primeira coisa que me veio na cabeça foram os meus pais. O medo de envergonhar meus pais, o que eu ia fazer depois que eu descobri aquilo. E com o calor do momento, o que eu ia fazer? A primeira coisa que me veio foi... Meu pai falou assim, na minha cabeça, meu pai me falava, eu te avisei. Foi a primeira coisa. Meu pai nunca falou isso para mim. Mas, assim, é o que veio na minha cabeça. Então, eu respirei fundo e me veio, não, casamento é para a vida toda, casamento é para a vida toda. Não, não. E eu fui para perdoar, 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 perdoar. Só que aquilo, você perdoa, mas a pessoa não se arrepende, a pessoa não quer ser perdoada, sabe? E chegou a um determinado momento em que eu queria comprar uma casa. Eu sempre morei de aluguel, eu queria comprar uma casa. E eu voltei para o Rio de Janeiro, porque eu fiquei desempregado um período, para poder limpar o meu nome. Então, eu falei, eu vou arrumar uns bicos no Rio, de garçom, de qualquer coisa, para depois, com o nome limpo, voltar para lá. Foi o que eu vim. Só que a ideia principal da cabeça da pessoa com que eu estava casado era me trazer para o Rio para me deixar no Rio e ir embora depois. E foi exatamente o que isso aconteceu. Eu voltei para o Rio, na verdade, no dia do meu aniversário, dia 5 de setembro de 2015. 2015 foi quando eu voltei. No dia do meu aniversário. E, depois disso, eu comecei a descobrir mais coisas que aconteceram de divórcios e traições. E é aí que eu fui entendendo a palavra sobre divórcio, sobre o que a Bíblia fala sobre o divórcio. No caso, na minha questão de ter sido traído ou de ser abandonado, que é o que a Bíblia fala sobre abandono ou sobre traição. Ela te deixou? Sim. Quando, a partir do momento que a pessoa, ela trama sozinha, de deixar na casa dos teus pais, com o intuito de você nunca mais voltar, na minha cabeça, eu estava indo para arrumar trabalho, para poder limpar o meu nome e voltar para conseguir comprar uma casa. Mas, na verdade, a ideia principal era me deixar na casa dos meus pais, de onde eu saí, e a pessoa viveu a vida dela, e eu, e você, ó, tchau. Esse tempo que você viveu essa vida, né, fora da presença de Deus, até que você se envolveu. Sim. Você tinha consciência que você tinha desagradado a Deus? Você tinha consciência que você estava afastado de Deus? Uhum, tinha. Inclusive, nesse período, ainda tentei, ainda, em algumas igrejas da cidade, tentar congregar novamente, porque, assim, quando o seu pai e sua mãe, eles plantam a semente em você, te ensinam um caminho que você deve andar, como a Bíblia diz, você não esquece. E ainda mais eu, que sou filho de pastor, isso martela na tua cabeça o tempo todo. Então, o que eu queria era, não, eu preciso de uma igreja, eu preciso congregar. Então, eu já passei por diversas igrejas, diversas denominações, porque eu queria me firmar em alguma. Mas parece que sempre tinha alguma coisa que me puxava, que não me fazia ficar. Então, eu, isso, sim, ficava na minha cabeça o tempo todo, e isso me incomodava, me gerava muito incômodo. Primeiro, pela minha vida com Deus, porque eu queria, tipo assim, eu não queria que o que eu conquistasse que viesse do diabo, ou que viesse do inimigo, de alguma forma. Mas eu queria que as coisas viessem de Deus. Essa era a minha preocupação. Eu não quero nada que não venha do Senhor. E dentro da minha própria casa, as coisas, muitas coisas não vinham do Senhor. Sabe? Não tinha como dar certo. Não. Não tinha como dar certo algo em que Deus não está presente. E não foi algo que nasceu no coração do Senhor. Não era algo da vontade do Senhor, como eu falei lá no início. Era algo que eu corri atrás para, assim, não, eu quero isso. Então, eu fui lá e, entre aspas, assim, eu fiz acontecer. Deus permitiu. É isso mesmo que você quer? É. Ele respeita nossas coisas. Ele respeita, né? Então, vamos lá. Você procurou o seu caminho. Eu não busquei o caminho do Senhor. Eu orava por aqui, mas se saber se era o que eu queria, se o caminho que eu queria trilhar, se era o caminho que Deus queria, se era o caminho que era o do Senhor para a minha vida. Eu não esperava, né? Não esperava o caminho, a resposta de Deus. Tu foi para... Em vez de ficar no Rio de Janeiro, tu foi para outro lugar. E tu ficou lá na barriga do peixe e ele te trouxe de volta. E aí, quando você chegou aqui? Quando eu cheguei... Então, quando eu cheguei aqui, a gente volta lá no início. Quando a gente cheguei aqui, eu queria rever os amigos. Eu queria rever as amizades. Por quê? Eu cheguei machucado, eu cheguei ferido, eu cheguei com uma... eu cheguei não conseguindo confiar nas pessoas, mas eu cheguei sem conseguir... Saber em quem confiar, na verdade. Eu tive muita dificuldade de confiar nas pessoas de novo. Por quê? Eu cheguei com um coração novo. É porque eu queria usar... O exemplo que eu queria usar é de coisas que acontecem na Vida Vitoriosa. Eu não posso falar. Mas eu cheguei com um pouco... Eu cheguei... Eu cheguei novo, eu cheguei pronto. Alguém foi lá e, sei lá, me pegou, me jogou, me jogou, me jogou, me jogou, e me sacudiu. E me jogou fora depois. E aí eu, sabe, precisando me levantar, me reconstruir. E quem fez isso foi? Deus foi me moldando, Deus foi cuidando de mim, me tratando, sarando as minhas feridas. E aí Deus, através da... Que é, através da minha esposa, é que Deus foi me tratando comigo, Deus foi cuidando de mim. Ela foi a principal ferramenta que Deus usou pra operar na minha vida. Foi através dela. Então, assim, a pessoa... Como o exemplo que você usou do que eu era... Rústico, vamos dizer assim. Na rua é grossa. Ela falou rústico, não. Ela usou grossa. Ela usou rústico. Eu falei que eu falei. Eu acho que eu falei. É tipo assim, eu, durante esse período, me tornei um pouco mais paciente. Eu me tornei muito mais paciente durante esse período. Mas a dor fez com que você melhorasse a sua personalidade? Sim. Eu sempre tive pavio curto. Eu não conseguia... Eu não era paciente com as pessoas. Eu não... Eu era grosseiro. Eu fui quebrado. Ver, Henrique, conversando assim, tem... Eu conversando assim, sorrir, nunca vai ser melhor. Jamais. Não. Eu me tornei uma pessoa paciente. Eu me tornei uma pessoa que eu aprendi a respirar umas duas ou três vezes antes, com medo do que falar. Ou seja, eu aprendi a ter um filtro antes de falar, porque eu falava que... Eu nem esperava... Eu nem pensava na pergunta. Eu já falava de uma vez. E como é que foi pra você, Raquel, conhecer esse novo Taylor? Você ficou sabendo da história dele? De tudo que tinha acontecido? Fiquei sabendo, na verdade, quando a gente se reencontrou. Mas até isso também, que você falou que tem a minha parte, antes disso, eu também tive uma vivência, né? Não de casamento. Teve um relacionamento. Já tive um relacionamento. Cheguei a ser noiva e eu sofri muito porque eu sempre quis ter a minha família. Porque eu vim de um lar onde meus pais são separados. Então, eu não convivi com meu pai. E eu sempre senti falta de uma presença masculina. E muitas mulheres sofrem por causa disso. E às vezes não se dão bem em relacionamento porque não tem a base ali. Sim. Não tem modelo. E eu achava que, na verdade, eu nunca iria ser feliz com ninguém que não iria ter minha família porque eu sofria de alguma maldição hereditária. Minha mãe separada. A minha irmã casou, se separou. Depois de casar de novo, se separou. A minha irmã do meio estava prestes a se separar. O meu irmão nunca parava com ninguém. Eu era caçula. Eu falei, pronto. Maldição hereditária. Não vou ser feliz com ninguém. Toda pessoa que eu arrumava, mesmo sendo da igreja, eu só me machucava. Era destruição atrás de destruição. O meu ex-noivo, ele estava metido com drogas. Eu não sabia. A gente já prestes a se casar. Dentro da igreja. Dentro da igreja. E ele sumiu. E depois que ele sumiu, um mês, depois que eu fui saber que ele sumiu porque ele estava devendo alguns caras. E os caras falaram que se ele aparecesse, ele ia matá-lo. Ele simplesmente foi embora. Te deixou, você não sabia nada. Depois ele queria voltar. Eu falei assim, não, agora não. Se eu não servir o momento que você me falar toda a verdade, eu prefiro, sempre falei, é, como o Paixão Filipe falou, eu prefiro que fale a verdade. Claro. Se eu não servir como amiga, porque eu aprendi uma coisa na escola dominical. Para ser marido, você precisa ser amigo. Sim. E vice-versa. Se eu conte, tem que ser o melhor amigo. Mesmo se é um momento ruim, que você tem um vício, está difícil para você, não me contou, o que mais você vai me esconder? Então, eu falei assim, não, eu não quero mais. E foi um momento que eu falei assim, eu me machuquei muito, diversas vezes. E eu falei assim, não, é o momento de eu esperar. Antes de eu chegar no momento de esperar, eu já tinha, já, é, decretado assim, é mal do ser hereditário, é minha família, as mulheres não vão se dar bem com ninguém. Olha a questão da família de origem, como é forte. Era uma questão geracional ali, né? E eu falei assim, não vai dar bem com ninguém, então, desisto. E aí, um amigo meu, né, que eu pastorei, falou assim, Raquel, qual é o seu maior sonho, assim, de expectativa de família que você tem na sua vida? Ele traz a memória que te dá esperança. E agora, aqui no gabinete, que a gente estava no gabinete, a gente vai quebrar essa, se for mal do ser hereditário, a gente vai quebrar hoje. E aí, na hora, né, o Espírito Santo me trouxe a memória que na escola dominical, a professora deu um coraçãozinho e falou, escreve aqui o tipo de homem, marido que você quer, o Isaac que você quer na sua vida. E eu escrevi, eu vou ser esposa de pastor, eu quero que ele cante, que ele toque. Desenhei tudinho. E eu falei assim, eu falei assim, vou esperar. E a esposa dele falou assim, Raquel, você já está querendo demais, quer que o homem pregue, quer que ele cante, que toque, aí não dá. Com bonita, não dá, gente. Já quer, ele estava pedindo, estava pedindo impossível, eu falei assim, ué, mas o possível, eu corro atrás, o impossível, Deus faz. O Deus do impossível, então vamos fazer. Já quebrei tanta cara, esperei até aqui, então espero logo para fazer o certo. Tá certo. E esperei. E de fato, veio, na verdade, sempre esteve ao meu lado, nunca soube, né? Canta, prega, tem um ministério, chamada pastoral, toca. Eu estava o tempo inteiro ali, eu o quê? Nadei, 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 vou morrer na praia. Se eu soubesse, se eu soubesse, é. Depois que a gente começou a namorar, falou, nossa, se eu soubesse, tinha dado a oportunidade antes. Gente, que história, viu? Para você que está aí se perguntando, eu não tenho mais como recomeçar, né? A minha dor, o meu trauma. Está aqui um casal. estou sendo desprezado, desprezada. Não desista. Busque em Deus, que você sempre sonhou, que você sempre buscou, independente da dor ou do trauma, todos nós temos, né? É verdade. Outro bizu da prova aí, escreva. Bizu é coisa de velho. Escreva o que você quer, viu? O que ela falou aqui, tem que pedir bem. Tem que pedir. Escrever também. Escreve as características do que você quer. Isso é importante. Antes de vir a pergunta, surpresa, para onde você pergunta bomba, eu soube que teve um diferencial na vida de vocês, que foi um congresso maravilhoso, idealizado por este casal aqui. O A Caminho do Sim. O que foi o A Caminho do Sim na vida de vocês? Foi uma bênção. Foi um congresso muito... Marcou. Vocês estavam namorando? Sim, a gente, na verdade, já estava noivo já. Já estava noivo. Isso em 2000 e bolinha, fala. 2017. 2017. Foi o primeiro. A gente parou na manchinha. Teve 17, 18, 19. Foi em 2017. Nós já estávamos noivos. Na verdade, acho que quem viu o anúncio do congresso foi ela que, se não me engano, viu. Que buscou ali. Isso, foi ela que buscou. A gente já frequentávamos a IBA. Foi no Rio Mar, no congresso. Sim, sim. E ela falou do congresso. Nós fizemos a nossa inscrição. E assim, eu fui sem expectativa. Ela sempre gostou, né, de... De família. De família, de parte de casais. Ela sempre teve esse... Está no lugar certo. Vontade de trabalhar com casais e tal. Não, a gente vai fazer. Tá bom, a gente vai fazer. A última palavra foi minha. Sim, mas vamos fazer. Acabamos de achar novos líderes por curso. O Acaminho do Sim virou um curso. Você sabe que o Acaminho do Sim hoje é um curso para namorados e noivos. Olha que vença. Porque um monte de casais foram impactados por aquele congresso, mas a gente entendeu que isso tinha que ter algo contínuo. Então, hoje, né, ano passado, foi a primeira turma, nós idealizamos o curso Acaminho do Sim. Ah, que lindo! Que lindo! Que legal! Vocês não estão aqui à toa. Há um propósito, Deus, para isso, né? Deus lhe propósito. Com certeza. A história de vocês veio para não só tratar, não só ressignificar a vida de vocês, mas de outros. Amém. Estão preparados? Amor, enquanto... Antes de falar a bomba... A pergunta vai chegar. Pede para passar aquela imagem no telão. No telão aqui! Pela imagem, gente! Sabe? Uma foto maravilhosa de quando a Raquel não queria olhar para a cara do Taylor. Vai passar aqui. E o cara armou uma trutazinha para poder ficar perto dela. Tem que ver a cara da irmã. Mas vai ter a foto do antes e do depois. Eu armei aquilo. Pedi para a minha irmã me colocar para poder dançar com ela. Ela não queria dançar nos quisermos da minha irmã comigo. Acabou que deu certo. O primeiro casal, quem era? O primeiro casal da fila? Eu e Ana. Olha, eu estou impressionada com a sua persistência. Você é um homem de fé. Olha, com certeza. Realmente, você tinha visão ali de não, eu vou conseguir você, mas amém. Mas vamos lá, que hoje a nossa pergunta é bomba. É bomba, amor? Vamos lá, então, para a pergunta surpresa. Molezinha, molezinha. É, molezinha. O pessoal foi muito legal hoje. É, foi legal. Como ressignificar a vida sentimental depois de uma decepção amorosa? Os dois passaram por traumas na vida sentimental. Sim. Você por um divórcio, por uma traição. E você também, né? Passou ali por mentira, falta de confiança. Como que vocês dois ressignificaram? Para ter um relacionamento saudável, os dois têm que estar saudáveis. É, eu respondo essa pergunta, olha, buscando o Senhor. Porque nesse período que eu vivi, a única coisa que eu não fiz foi buscar o Senhor. Então, a partir do momento que eu busquei o Senhor, né, de todo o meu coração, Deus foi me curando, Deus foi me tratando, Deus foi mostrando, não, ó, é aqui, não é aqui, é dessa forma, é com essa pessoa, não é com essa. Então, a resposta dessa pergunta, buscando o Senhor. Foi o que eu fiz e que Deus cuidou de mim. E você, Raquel? Além de buscar o Senhor, mas primeiramente, já deixo até o recadinho aqui para as mulheres, que é, primeiro, saber a sua identidade, quem você é em Deus, em primeiro lugar, né, porque você vai entender as suas origens e quem você é, para que você veio. Segundo, controlar as suas emoções, porque as nossas emoções, o nosso coraçãozinho também engana a gente. É enganoso. Né? E, com isso, você consegue tomar as decisões assertivas, pautadas na palavra e Deus te guiando ali no seu dia a dia. Amém. Amém. Que lindo, hein? Muito. Adoro essas histórias de amor, essas reviravoltas. Muito obrigada pela presença de vocês. Que Deus possa abençoar grandemente, né, a vida, o ministério e a família de vocês e que muitos outros casais possam ressignificar suas vidas em Deus, assim como vocês. Quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Todo sábado, 18 horas, a gente tem um encontro. Então, já pega aí esse podcast, já encaminha para aquele que sofreu, para aquele que está esperando, para aquele que está feliz e venha abençoar pessoas junto conosco. A gente se encontra na próxima semana. Tchau! Tchau, galera! Tchau!